Vou-vos contar uma história de um pequeno trevo que nasceu de frente Em vez de três folhas tinha quatro e um coração carente Toda a gente olhava com desprezo, nem coragem para o encarar Estava triste por não ter amigos com quem brincar Somos iguais, diferentes, não nos interessa, estou a escrever Temos que o mundo inteiro vem ao trevo, muito afeto Somos iguais, diferentes, não nos interessa, estou a escrever Temos que o mundo inteiro vem ao trevo O único amigo que lhe dava atenção e carinho é o vento Sou-te os que olhavam sem um gesto nem uma palavra Só e por dentro Mas um dia passou o menino E abraçou o trevo com paixão Há certos gestos que não têm preço, dar a mão Somos iguais, diferentes, não nos interessa, estou a escrever Temos que o mundo inteiro vem ao trevo, muito afeto Somos iguais, diferentes, não nos interessa o aspecto Cremos que o mundo inteiro Deia o treino Não tem fé Somos erros De frente Não nos interessa Muito boa noite Sei que todos já estão a comer Mas eu peço só um segundo abstenção Primeiramente, muito boa noite Às minhas senhoras, aos meus senhores Às meninas e meninos Um cumprimento muito especial A todos os presentes Nomeadamente E em por menor Um cumprimento à Câmara Municipal de Leiria Um muito boa noite Ao senhor presidente Doutor Raio Castro A Junta de Freguesia de Leiria Demais entidades oficiais E particulares Um cumprimento ainda mais especial A todas as famílias e crianças Sejam bem-vindos ao 10º Juntar Solidário de Natal Da BPC de Leiria Um evento muito especial para nós Vocês sabem porquê Um evento que promete uma noite Muito agradável e muito animada A direção da BPC agradece a todos aqueles Que direta e indiretamente Participaram na realização deste evento Os funcionários e voluntários da BPC de Leiria Ao restaurante e o casarão Que está a servir essa degustação espetacular Dona Sandra Leitão E a todos os seus funcionários O Du M.I.Capa O Marcos Fernandes e o Kevin Mendes Que daqui a pouco vão nos prestigiar com a vossa música A Câmara Municipal de Leiria Junta de Freguesia de Leiria A Sessão Óscica Ao Health Club Corpo Livre Ao Tonecos João Diogo Corpo TV Leiria Ao Câmara Man Alfredo Ribeiro Às rádios Liz FM Dom Fuas Batalha Sim Renascença E aos jornais Leiria e Diários Leiria A direção agradece A generosa contribuição financeira Das diversas entidades oficiais e particulares Assim como todos os órgãos de comunicação social Pela divulgação deste evento Vocês são o brilho dos nossos olhos Hoje e sempre Porque todos merecemos ser felizes Mas essas crianças ainda o merecem mais Um bom jantar para todos Mas para o final do jantar vão ter a companhia do Du M.I.Capa Ah, esqueci-me só de um pequeno pormenor Nas vossas mesas Existem umas rifas muito afichas para vocês comprarem Por isso, comprem as vossas rifas Que se encontram nas latinhas Em cima das vossas mesas Caso queiram participar Basta só preencher os talões E colocar o dinheiro dentro das latinhas Cada rifa custa apenas 50 cêntimos No final do jantar As latinhas serão recolhidas pelos voluntários O sorteio e realizar-se durante a sobremesa E o primeiro prêmio É uma espetacular Desicleta oferta do Media Market de Leiria Obrigado mais uma vez a todos Os presentes com os vossos sinceros Um santo e feliz Natal E um próximo 2013 Muito obrigado Já agora eu peço Ao senhor Presidente da Câmara de Leiria Doutor Raul Castro Só para dar algumas palavras Mais uma vez um bom jantar E muito obrigado pela vossa presença Primeiro a todos Queria simplesmente manifestar O reconhecimento A todos os presentes Pelo exemplo que estou a dar De solidariedade com a APPC E que realmente só assim é possível Continuar a fazer coisas A APPC merece todo o nosso respeito Todo o nosso agradecimento Pelo grande trabalho que está a fazer Junto daqueles que são mais Necessitados para poderem Desenvolver suas próprias vidas E por conseguinte Eu quero aqui agradecer Também às empresas Que dando exemplos De responsabilidade social Estão também a contribuir Para que a APPC Possa continuar a desenvolver As suas atividades Muito obrigado pela vossa presença E até breve Porque a APPC Vai continuar a precisar de todos nós Muito obrigado Olimpo 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 Aombrias O que é isso? 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 O que é isso?